Bom dia, meu povo de Santa Holândia! Eu ia passando aqui para a minha fazenda, lá no Tauari, e aí enxerguei esse homem aqui roçando. Eu falei, vou parar para me ver quem. Cheguei aqui, o vereador Ney roçando esse entroncamento aqui, porque tampa todas as visões. Olha aqui o roçado do vereador, e a prova dele está aqui, que ele está roçando. E eu ia passando, parei lá, olha lá onde está o meu carro, e o carro dele parado ali, olha o tamanho dos matos. Ele veio cedinho, pegou a foice dele lá. Pegou emprestado, vereador? Você tem essa foice? Está na fazenda. Ah, você pegou lá na fazenda a foice? Beleza, em vez de que você está lá com sua família, né? Rapaz, seu soco chegou ontem. Foi uma cirurgia e você está aí roçando. Beleza, olha aí. Aí vai passando mais um carro ali. Vereador que está roçando. Parabéns, vereador. Outro dia eu vi um vídeo que era o Luciano e o Zé Pequeno, que estavam tampando uns buracos aqui desse entroncamento. Parece que está mais ali na frente, né, Zé Pequeno? E agora é o vereador Ney, roçando. Isso aí, vereador. Agora eu vou parar a filmação porque eu... Eu vou para a minha fazenda cuidar dos animais também, colocar comida para os cachorros, galinha, porco. Parabéns, está roçando, está terminando. Já roçou isso aqui tudo. Está faltando só isso aqui, ó. Daqui a pouco você termina e vai almoçar com sua esposa. Aí é o troncamento. O pessoal passando aí, ó. E aí